Enroladinha de presunto e queijo, pra mim, tem sabor de infância. E a receita de hoje, mais uma versão com massa folhada fácil e delicioso. Fui buscar minha massa folhada na loja Arosa Premium Cambuí, em Campinas. Muito fácil de chegar, com estacionamento na porta e todos os produtos Arosa à disposição. Ampla e organizada, com os produtos para preparo e as opções salgadas e doces prontas congeladas. Vontade de levar tudo. O endereço tá na legenda. Já de volta pra casa, descongelei minha massa rosa e trabalhei com ela ainda gelada. Abri meu rolo de massa e dividi ao meio. Eu preciso de dois retângulos. Na parte de baixo, cobri com queijo, mussarela e presunto. Então eu peguei o outro retângulo e cobri esse de baixo. Dá uma apertadinha e com a ajuda de uma faca, vamos cortar em tiras iguais. Tiras todas cortadas. Agora a gente vai pegar uma por uma, torcer e enrolar, dessa maneira. Só colocar todos enroladinhos em uma assadeira, pincelar com ovo batido e levar pra assar a 180 graus, com o forno já pré-aquecido, por mais ou menos 20 a 25 minutos. Até ficar dourada e deliciosa desse jeito. Façam e me contem depois, se não tem gostinho de infância.